Eu acho que o que eu falei, acabou a agenda reformista, Paulo Guedes ficando ou não ficando no governo, o espírito Paulo Guedes, a defesa do liberalismo acabou no governo, não vai haver mais agenda econômica, não existe mais agenda econômica, esquece, o Bolsonaro não vai mover uma palha, imagina, com o Congresso inteiro querendo reforma da Previdência, tirando a oposição, já foi aquela dificuldade, aquele parto, porque o Bolsonaro em si não se empenhou em nada, imagina agora, no meio de uma pandemia, o governo derretido, as bases mais fiéis do governo indo contra, os liberais indo contra o governo, mesmo no Senado, Gente, pra quem do mercado financeiro está nos assistindo, uma avaliação política muito concreta pra vocês, o Bolsonaro tinha uma boa base no Senado, que era o muda-senado, mas não era uma base do Bolsonaro, era uma base do Sérgio Moro, São senadores, 30 senadores, lavajatistas, 30 senadores que iam na pauta do governo por causa de Sérgio Moro, e que agora, meu amigo, estão contra o governo, porque consideram que Bolsonaro traiu o país, então esquece a agenda econômica, esquece pauta econômica com o governo Bolsonaro, não tem, não vai ter mais, Isso tornou-se politicamente inviável com os senadores honestos, íntegos e probos, que é o caso do muda-senado, muda-senado, reunir o que você tem de melhor no Senado da República, no Senado Federal, e esses senadores estão indo contra o Bolsonaro, e a favor de investigações contra o Bolsonaro, alguns defenderam o impeachment do Bolsonaro, alguns defenderam o CPI contra o Bolsonaro, esses senadores, que eram a base fundamental para o Bolsonaro, e sem esses senadores, o Bolsonaro não aprova nada, meu amigo, então, na Câmara, você pode até ter o centrão agora, comprado pelo Bolsonaro de maneira fisiológica, no Senado, muda-senado, não tem centrão, não tem fisiologismo, não tem conversa, era o Sérgio Moro na cabeça e acabou, sem o Sérgio Moro lá, não tem mais essa base de sustentação do muda-senado, não vai ter agenda econômica, o centrão também, não vai se comprometer com uma agenda mais reformista, por exemplo, de reforma administrativa, que seria a mais importante agora, a principal fonte de gasto é folha de pagamento, agora que a gente resolveu parcialmente a Previdência, você acha que o centrão vai votar a reforma administrativa, ainda mais que o Bolsonaro, o Bolsonaro é contra, ele em si. Exato. Então é ele, não é o Paulo Guedes. Como é que é a relação do Paulo Guedes com o Congresso em si, você que é deputado? É péssimo, né, o Congresso, esse centrão ali, da mesma maneira que o centrão, que está indo com o Bolsonaro, não gosta do Sérgio Moro, também não gosta do Paulo Guedes, não, o centrão não gosta da pauta do Paulo Guedes, e essa ida do centrão para o governo significa não só, né, essa questão de ir para as favas ali, ao combate à corrupção, mas também o liberalismo, né, Esse anúncio, esse anúncio do programa desenvolvimentista do Bolsonaro, do ProBrasil, né, é uma sinalização muito forte de que o Bolsonaro, também para agradar o centrão, e para agradar a si próprio, porque é a política econômica que ele defende, que ele gosta, Ele está jogando para o lixo a agenda reformista e o liberalismo do Paulo Guedes, né, o centrão, assim como não, como, resumindo e sistematizando o raciocínio, Centrão está extremamente próximo do Bolsonaro, os líderes do centrão estão saindo em defesa do Bolsonaro, muito porque odeiam o Moro e porque agora tem espaço no governo. Esse mesmo centrão odeia o Paulo Guedes, acha que o Paulo Guedes é muito arrogante, né, e que adota um tom professoral que o centrão não gosta, Porque o centrão é formado por deputados que são professores de Deus, né, não querem escutar nada de ninguém, eles têm convicções próprias e ninguém é mais inteligente do que eles. E essa ojeriza ao Paulo Guedes é uma ojeriza à agenda liberal, e eles, como o poder do centrão, advém da capacidade de investimento do Estado. Se o Estado tem um programa público de investimento, é muito melhor para o centrão ir lá inaugurar ponte, inaugurar viaduto, inaugurar rodoanel, inaugurar trem, inaugurar metrô, E o centrão não recebe um centavo de mercado financeiro, está se lixando com a bolsa. O centrão que agora vai dominar a agenda econômica do governo Bolsonaro é o mesmo centrão que propôs o empréstimo compulsório de quem tem patrimônio acima de um mil. Verdade. O centrão é principalmente composto por duas forças, PP e PR. O líder do PR defende empréstimo compulsório. Defende tirar, tipo, roubar o seu dinheiro, confiscar o seu dinheiro. É, 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 é Zélia Cardoso, Zélia Cardoso não, é... É, Zélia Cardoso de Melo, governo Fernando Collor. Zélia Cardoso de Melo, isso, Zélia, tô confundindo com a Ruth Cardoso. Zélia Cardoso de Melo. É nego metendo a mão do seu dinheiro, meu amigo. É esse, é essa galera aí que tá mandando no governo, na agenda econômica. Não vai ter esperança aí de Paulo Guedes, meu amigo.